Olá, muito bom dia para você, telespectador. telespectador da TV Norte Amazonas, você que estava acompanhando aí o Sábado Animado, a partir de agora eu sou Emerson Santos, com muitas dicas, ofertas e promoções para você e toda a sua família. E onde eu estou? Eu estou aqui no Centro Histórico da cidade, em frente ao Palácio de Artes e de Cultura, que é o nosso Teatro Amazonas, para mandar esse programa muito especial deste sábado. Agradecendo a tua companhia, a tua audiência, você é dos quatro cantos da cidade que liga, participa, ganha também, porque temos prêmios, sorteios para você no programa de hoje. E agora eu quero falar para você, meu telespectador, você que assiste a nossa programação, você que ama as dicas do programa Aqui Tem, vamos de economia, você precisa, é claro, comprar, aproveitar. Hoje, sabadão, um excelente dia para você fazer todas as suas compras, então você vai acompanhar comigo as grandes ofertas e promoções, diretamente, é claro, do Atacadão. É, o Atacadão, seu parceirão aqui no programa Aqui Tem. Daqui a pouco eu volto dessa visão, dessa vista maravilhosa aqui do nosso Teatro Amazonas. Agora, vamos comprar, vamos economizar Atacadão. Hoje, sábado, um especial, olha onde eu estou, senhoras e senhores, eu estou aqui no Atacadão, no seu parceirão, isso mesmo, onde você vai comprar aquilo que você precisa para o seu segmento comercial, você de taberna, mercearia, supermercados, você que precisa economizar, está cheio de ofertas hoje, para você, é claro, aproveitar as grandes oportunidades. Estamos na tela, estou na tela, sim, senhoras e senhores, com grandes ofertas e promoções para você. Agora, quem está na sua tela é ele, Renato. Renato, bom dia, tudo bem? Bem-vindo ao Atacadão de hoje. Bom dia, bom dia, bom dia, você dona de casa que está aí no seu sofá, está na hora de a senhora acompanhar, você também que tem seu mercadinho, está acompanhando na televisão, no seu mercadinho, na sua panificadora. Agora, é a hora do Atacadão, onde você conferir as ofertas, preços baixos, é com a gente, vem com o seu parceirão, Emerson. Isso mesmo, eu estou onde eu estou, no coração do educante, na Zona Sul. Isso mesmo, aqui na Zona Sul, loja do Atacadão, neste sábado maravilhoso. Você dona de casa, você comerciante, aproveite, venha para o Atacadão, lugar de comprar barato, Emerson. Estacionamento, o melhor atendimento de Manaus, e olha, já vou começar o programa, me parabenizando, parabéns pelo reconhecimento, é claro, reconhecimento nacional, hein, Renato? É isso mesmo, o Atacadão foi parabenizado aí, com essa ação do Mais Estadão 2020, são as marcas mais lembradas, o Atacadão ficou em primeiro lugar, como marca mais lembrada de atacado e varejo. É isso mesmo, graças a você, comerciante, dona de casa, que é o nosso parceiro, porque o Atacadão também é seu parceirão, e graças a vocês, nós ficamos em primeiro lugar de reconhecimento, a marca mais lembrada do Atacadão, Emerson. Agora é o seguinte, selo de qualidade também? Selo de qualidade, exatamente, nós fomos inspecionados pela TNV GL, né, MyCare, sobre a loja mais segura. Loja segura, compra segura Atacadão, nós fomos auditados, e hoje, nesse momento de pandemia que estamos passando, o Atacadão está aí a logo aí na sua televisão, essa logo aí é a logo onde identifica que as lojas do Atacadão é a loja mais segura para você realizar as suas compras. Atacadão, vem, vem, vem para o seu parceirão! Vem, vem, que vende tudo no Atacadão Pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão Bora de oferta, bora de promoções, então na tela para você. Eu gosto, viu? Eu gosto, principalmente dessa marca. É isso mesmo, composto lácteo ótimo, é exatamente composto lácteo ótimo para você dona de casa fazer aquele café da manhã, você consumidor, você também que tem seu mercadinho, abastecer a sua prateleira, R$ 6,99 no Atacadão. Seu fim de semana tem que ter Atacadão. Olha aí, olha a promoção! É isso mesmo, refrigerante baré, o refrigerante baré aqui de 2 litros, o mais conhecido do Amazonas, por apenas R$ 3,19. É isso mesmo, R$ 3,19 no Atacadão. Passamos pelo refrigerante, não pode faltar uma cervejinha gelada, né, Emerson? Claro! E olha, tem mais, com esse preço para você que revende, né? Pessoal que compra em bastante quantidade, está na hora. É isso mesmo, você que tem sua distribuidora de bebidas, tem seu mercadinho e trabalha com cerveja e refrigerante, aqui no Atacadão, cerveja cristal de 350 ml por apenas R$ 1,99. Arroz! Temos, temos! E olha, senhoras e senhores, atenção, muita atenção na tela! Essa é a boa do dia! Isso mesmo, boa do dia do Atacadão, é o arroz italianinho por apenas R$ 3,49. Aí você diz assim, Renato e Emerson, eu estou precisando tirar o meu cartão para eu ter vantagens e também fazer as minhas compras. Como é que funciona? É prático, fácil e muito rápido, Emerson. Você vem nas lojas do Atacadão com seu CPF e RG, é feita uma breve análise de crédito e está aqui, ó. É só ir direto no nosso estande, fazer essa análise de crédito. Aprovou o cartão, sai na hora e aproveita, Emerson, na hora as ofertas com crédito. Não precisa esperar chegar em casa. Que maravilha! Temos Atacadão! Onde, 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 onde eu estou aqui, senhoras e senhores, no bairro de Educantes da Zona Sul, mas temos lojas? Nós temos lojas na Zona Norte, lá na Max Teixeira, na Cidade Nova, ali na Zona Leste, na Avenida Otaz Mirim. Corra, procura uma loja mais próxima de sua casa ou de seu estabelecimento comercial. Atacadão, seu parceirão! É a dancinha, vamos na dancinha, porque está aí, ó. Coloca, aumenta o som, tem mais ofertas e promoções para você! Emerson, tô eu aqui agora, peguei seu lugar, mas olha só, olha ele aqui, rapaz. Não pode faltar o quê? Esse macarrão maravilhoso! Macarrão Petian, R$ 1,95! Macarrão Petian, espaguete comum de 500 gramas, R$ 1,95! Olha o tanto de macarrão que o Hermes está levando para casa, porque ele não está aguentando de ver o preço que está R$ 1,95! Corre, dona de casa! Você também, comerciante, vem para o Atacadão! R$ 1,95! Macarrão Petian de 500 gramas, é isso mesmo, minha gente! Você, dona de casa, está precisando de uma panela nova para fazer aquele feijãozinho maravilhoso! Está aí, ó, R$ 33,90 Panelux! A panela de pressão de 4,5 litros por R$ 33,90 na loja do Atacadão! E o que eu tenho aqui? Maisena! Olha só, maisena, amida de milho maisena para você! Aí, dona de casa, você também, comerciante, abastecer sua dispensa ou sua prateleira por apenas R$ 2,29! Aproveite essa oferta! Estamos com mais uma oferta maravilhosa do Atacadão que você não pode perder, que é o biscoito Capriche! É isso mesmo, biscoito Capriche, recheado, wafer! É isso mesmo, por apenas R$ 1,15! Biscoito Futurinhos por apenas R$ 0,75! É isso mesmo, meu amigo, R$ 0,75, né? Está barato demais, R$ 0,75 para o lanche das crianças! Biscoito Iléia gostosa por apenas R$ 2,89! Só isso? Só isso, R$ 2,89! Rosquinha Micos de 350 gramas por apenas R$ 2,69! É isso mesmo, vários sabores para você aproveitar essa rosquinha Micos! R$ 2,69 aqui nas lojas do Atacadão! Biscoito Crème Cracker Nordeste Marilã por apenas R$ 3,49! É isso mesmo, R$ 3,49! E o Emerson já está levando dele para casa, para mãe, para sobrinho, para tio, para tia, para todo mundo! Ele não consegue segurar, ele vem aqui e leva todas essas ofertas! Aproveite você, dona de casa e comerciante Atacadão, seu parceirão! Renato, faça um convite para os nossos telespectadores, porque é a quinta mais famosa do Amazonas! Aliás, é a quinta-feira mais famosa do Brasil! É isso mesmo, você que está aí, venha quinta-feira para o Atacadão! Hoje é sábado, semana que vem, quinta-feira, verde do Atacadão! Olha só essas frutas, verduras e legumes de qualidade que você encontra nas lojas do Atacadão! Lugar de comprar barato, Emerson! Lembrando que todas essas ofertas que você conferiu aqui do Atacadão, que oferece o programa, aqui tem válidas para amanhã também, domingão! Isso mesmo, as ofertas que nós anunciamos aqui, válidas também para domingo! Vem para o Atacadão, continue acompanhando a programação aí com o nosso amigo Emerson! Isso mesmo, eu gosto daqui! Hum, é que vibe maravilhosa! Essa vibe é de economia para você que quer economizar neste sabadão! Taberna, mercearia, supermercados, você sabe, existe um parceirão! Existe alguém que cuida de você, que gosta de você e que te oferece o melhor para você vender e ganhar muito dinheiro! E você, minha amiga, dona de casa também, comprando no melhor lugar! Atacadão, lugar de comprar barato! Vem, vem, que vende tudo no Atacadão! Pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão! Vem, vem, que vende tudo no Atacadão! Transcrição e Legendas Pedro Negri